Vanessa está procurando emprego há três meses pela internet e em anúncios de jornal. Hoje resolveu vir a essa agência do Cine em busca de uma vaga com o seu perfil. E ao saber que nem precisaria sair de casa para acessar todas as informações da Central do Trabalhador, ficou surpresa. Eu estava pesquisando em sites e hoje eu decidi vir aqui para poder me cadastrar e eu não sabia que eu poderia pesquisar em casa. Não sabia que tinha esse aplicativo. Nem a Vanessa, nem qualquer trabalhador que esteja buscando emprego, precisa sair de casa para ter acesso às vagas disponíveis no Sistema Nacional do Emprego. É que existe o aplicativo Cine Fácil. Lá o cidadão pode se candidatar às vagas e acompanhar todo o processo. Agora que a Vanessa já baixou o aplicativo, ela está com tudo na palma da mão. Não preciso estar vindo aqui, gastando transporte. Aí eu vejo as vagas e posso me cadastrar pelo próprio celular. Até agora, mais de 460 mil cidadãos já instalaram o Cine Fácil. Quase 90 mil trabalhadores já foram encaminhados a entrevistas de emprego com a ferramenta. E mais de 1.400 colocações já foram realizadas com o aplicativo. Atualmente, há cerca de 32 mil vagas disponíveis no Cine. Para baixar o aplicativo, basta acessar na loja de compras do seu celular com sistema operacional Android. É de graça. Depois, é só gerar um QR Code em uma agência do trabalhador, fazer o cadastro e pronto. Você já está conectado. O governo federal tem investido na informatização dos sistemas para facilitar a vida do trabalhador. O Cine Fácil agiliza a busca de emprego. O que isso proporciona de autonomia para o cidadão é impressionante. E, ao mesmo tempo, desestressa substancialmente a nossa necessidade de uma demanda presencial. Mas o nosso maior gol vai ser em novembro, pactuado com a presidência da República, com a Casa Civil, entregaremos a carteira de trabalho digital. Será no aplicativo. Ela vai dispensar a necessidade do trabalhador andar com a carteira em meio físico. E, em muito pouco tempo, ela vai deixar a carteira física no passado. O resultado dessas ações tem refletido em otimismo. Pesquisa do IPEA mostrou que, no início do ano, 47% dos desempregados tinham desistido de procurar emprego. Hoje, o número caiu para 44,6%, o que significa que a quantidade de brasileiros fora do mercado de trabalho que querem buscar uma vaga aumentou. O desemprego vem recuando paulatinamente, constantemente, não tem regredido. Isso também nos contagia, também leva o Ministério a acreditar que tempos melhores já estão chegando e que o nosso investimento, o nosso esforço, tem resultados, gera resultados na população.